Boa tarde, você que acompanha o site Amazonas Atual, nós estamos nesse momento acompanhando aqui a inauguração das passagens subterrâneas, como vocês estão vendo aqui, que foram inauguradas hoje pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Essas passagens subterrâneas, elas dão uma acessibilidade entre a zona oeste e a zona centro-sul, entre a João Valério e aqui a Avenida de São Jorge. Vocês estão vendo, então, os carros já estão passando por aqui, o prefeito de Manaus fez uma inauguração, tirou a fita, fez toda aquela solenidade aqui nessa tarde para inaugurar tanto as passagens subterrâneas, quanto o complexo viário ministro Roberto Campos, que compreende toda aqui, as imagens que vocês estão vendo, toda essa estrutura que levou aí 15 meses para serem concluídas. O prefeito alega que essa não é a última obra dele, que ele ainda vai fazer outras neste ano, neste fim de mandato. E aí vocês acompanham, então, nesse momento que as passagens subterrâneas já estão sendo acessíveis. Menos sete semáforos foram excluídos por aqui, vão dar aí, devem dar uma maior acessibilidade ao motorista que passa por aqui. A gente sabe que é um fluxo intenso de carros, de ônibus. Então, vocês estão acompanhando nas imagens que os carros já podem, então, passar aqui da Avenida João Valério para a Avenida São Jorge. Também tem ao lado uma outra via paralela, onde os motoristas que vêm da Avenida São Jorge podem passar à direita, diretamente para a Avenida Constantino Nery. Então, a galera que vem ali da Avenida São Jorge e quer ir para Constantino pode virar à direita. E os motoristas que estão vindo da João Valério passam pela passagem subterrânea. Vocês viram aqui a manifestação do motorista, muitos motoristas estão passando aqui buzinando, gritando aí também o nome do prefeito, dando aí os agradecimentos. Como eu disse, essas são as passagens subterrâneas que foram inauguradas. Mais informações vocês terão no site Amazonas Atual, o seu jornal online. Até a próxima! Tchau! Tchau!